Como é incrível não Consigo explicar Como você consegue No meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama Como é incrível não Consigo explicar Como você consegue No meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama E quando estamos a sós Minha cabeça no teu peito Faz silêncio Todos os medos dentro de mim É no silêncio que o teu coração Fala ao meu Acalma a tempestade no meu interior Minha alma agitada Que quer sempre a atenção E as ondas de dúvidas Que vem como um turbilhão Na quebra das ondas De encontro aos rochedos Do meu coração Na arrebentação Querem me assustar No silêncio Venha comigo falar No silêncio Venha me amar É no silêncio Que eu posso declarar Acalma a tempestade no meu interior Minha alma agitada Que quer sempre a atenção E as ondas de dúvidas Que vem como um turbilhão A quebra das ondas Encontro os rochedos do meu coração Na arrebentação querem me assustar No silêncio venha comigo falar No silêncio venha me amar É no silêncio que eu posso declarar Que o meu coração é teu Pra sempre vou te amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh